E? E? Olha quem falou! E? 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 Vamos lá, então, iniciando aqui o nosso segundo vídeo de My Carree. Estamos chegando para mais um jogo. Hoje é um jogo contra quem? Que eu não vi. O jogo já está liberado. Deixa eu ver. É isso! É isso! É isso! É isso! Pior que eu não tinha visto, mano. Pior que eu não tinha visto, mano. Já que eu tô aqui com o patrocínio da Nike, estou virgulado. O problema é ficar usando esses tênis com as cores do time só, né? Aí, legal, hein? Aí, vou assim diferenciado com esses tênis do LeBron. Uma coisa que eu vi depois... Olha aí, o jogo em casa, hein? O jogo em casa, hein? Acendam suas lanternas imediatamente. Acendam! Olha só aí, ó. Demar, Demarley. Vem ele. Vencemos o primeiro jogo com Game Win, né? Se você não viu, sugiro que você vá no canal, dá uma olhada, que o vídeo ficou muito bom. E esse é o segundo jogo da temporada. Estamos agora podendo jogar jogos chaves da carreira. A gente não precisa jogar todos os jogos da temporada. Então, significa o quê? Que teremos vários anos de carreira, provavelmente. Acho que conseguiu aí dividir a carreira em jogos chaves e colocar a história pra acontecer com as cenas legendadas em jogos chaves. Então, a carreira, ela vai avançar legal. Vambora! Jogo contra o Golden State. O jogo de playoff, né? Jogo de playoff, né? De'Aaron Fox fez 30 pontos no primeiro jogo aí. Olha aí, ó. Olha como é que ele vem. Vambora! Vamos deixar o De'Aaron Fox jogar e a gente vai procurar o jogo à medida que o jogo aparecer pra gente. Não vou ficar forçando também. O Scream veio. Bidio rangezinho. Legal, Fox. Pô, errou. Errou. Três pontos. Boa, Sabonis. É isso, Sabonis. Vamos com calma. Primeira assistência dele no jogo. Quatro pontos, mano. Aplicado, hein? Dois times errando muito também. Nossa, mano. É muito esplendido no meio do caminho, Clay Thompson. Vamos, hein? Solta no Stephen Curry. Olha o Fox. Calma, Thompson. Eu tô vendo. Vai ter Scream. Ah, no meio do caminho. Ó, ó. Ó. Olha o Clay Thompson. Eu vi o Clay Thompson. Stephen Curry, pull up! Legal. Beleza. Sai-me do zero. Sai-me do zero pra pressão sair também da gente, mano. Esse é o novo LeBron. Vamos! Esse é o novo LeBron. Esse é o novo LeBron. Que time do seu comentário, meu parceiro. The Mother Marley. Vamos! Olha. Olha como ele veio. Toma! Para, Chris Paul. Para, para, para. Para de palhaçada. Boa, Fox. Bora, Fox. Vamos, Fox. É, rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. O que mais é novo? Ele mesmo. Bora, Sabonis. Boa, Sabonis. Tira essa câmera? Não, irmão. Eu gosto dessa câmera. Toma, Sabonis! Tá despejei? Eu sei que eu tô despejei. Tô vendo? Bora, Sabonis. Boa, Sabonis. Ei, você. Eu e você. Eu e você, Sabonis. Vamos do jeito que dá. Vamos do jeito que dá. Fáu. 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 Vambora. A realidade de novato batendo na nossa porta, rapaziada. A realidade de novato é isso aí, ó. Olha a screen, mano. Olha a quantidade de screen no meio do caminho, cara. O Kevin Luna é muito chato fazendo screen, mano. Sai daí, Thompson. Sai daí. Vamos. Recebeu. Conseguiu pintar o Stephen Curry e o Klay Thompson lá. Sai daí, Klay Thompson. Lá dentro, Barnes. Não tem ninguém. Vamos. Acho que eu vou, então. É isso. É enterrado. É isso, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Wiggins. Outro ataque. Ah, tem que ser rápido. Tem que ser rápido essa bola. Fake. Vai pra onde, Klay Thompson? Vai pra onde, Klay Thompson? Cozinhado. Vamos, time. Vamos. Vamos. Que passe, Fox. É isso. Ah, Jota. Vai só enterrar? Irmão, é o que tá dando. Vou marcar o Curry e o Klay Thompson. É muito difícil. Os caras se mexem muito, mano. Essa bola não pode cair. Essa bola não pode cair, 2K. 69% marcado, velho. Que isso, mano. Pra 3. Mais sensação, Klay Thompson. Chris Paul. Oi. 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 Vamos, Fox. Não, não! O que que foi isso, Fox? Ah, mano. Não, Fox. Faz isso não, velho. Vamos, McGee. Não. Os caras tão fazendo keynote OK. Vamos, Fox. Vamos, Fox. Ah, não! Nice! Nice! Vamos! Senhor do Stephen Curry, hein? Ai, o contra-ataque, né? Demorou esse passe a vir. Vamos, Fox. Vamos, Fox. They are on Fox. Bola de três pontos pra empatar o jogo. Me lembra, rapaz, de acabar esse jogo. Vou jogar mais um? Então me lembra. Vamos lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Sabone! Tomando as Sabones! Bora, Sabones. Tá de take over, Sabones. Fake! Pra três! O Sabones confiou! O Sabones confiou! O Sabones confiou, beleza? Murray. Thompson vai take over. Os dois estão de take over. Os dois estão de take over. Os dois estão de take over. Ai, ai, ai. Ai, ai. Agora, Fox. Tem que puxar da cartola aí. É uma jogadinha, Fox. Mid-rangezinho. Mid-rangezinho! 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 Queima o relógio! Queima o relógio! Queima o relógio! Legal! Sabones! Não! Não, Sabones! Sim! 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 Vamos, Fox. Só acerta um, Fox. Já tá bom. Já tá bom. A gente já não perde o jogo. A gente já não perde o jogo. Se acertar os dois... É Brasil! Os dois é Brasil! Ah! Ai, ai, ai. Os tefekinhos de take over. Os tefekinhos de take over, gente. רב-flard. Ah! Ah, não! Jogo empatado. Vambora. Mais uma situação de clutch. Mais uma situação de clutch. Mais uma. Hanson Bach! Harrison Barnes, Harrison Barnes, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com essa carreira? O que que tá acontecendo? Dois jogos e dois game winner. Vinte e nove pontos pro Demar Demarley, dez de vinte e dois, fio de gol excelente, excelente, cinco assistências, deram um foco dezenove pontos, Sabones dezoito, dezoito rebolho, legal demais nessa Box Score, mano, pô, tá fluindo, mano, está ficando em vinte e três pontos, quatro, bola de três, estou quinze, mano, ele chutou quinze bola de três pontos, mano. Cara, o Harrison Barnes, uma bola, Harrison Barnes, e foi a que a gente precisava, a Dagger. Bom jogo, mano, um bom jogo do nosso sacramento, mostrando força, né, mostrando muita força do porquê que a gente pode fazer uma boa temporada. Agora, vamos ver como é que vai ser à medida que eu vou evoluindo, né, porque vai ser complicado evoluir bad, né, nesse sistema aqui, ó. Too small, too small. Ha, 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 that was a special first game from a special talent, hey, better than LeBron, if you were that right. I won it. Ih, ih, olha o que ele falou. That's a legendary first game, you feel me? Legendary. Que isso? Legal, legal, legal. Kevin Durant. What do I think of MP's first game? I mean, it was good. It was good? It was one game. Ih, eu vou te buscar, hein, Kevin Durant. A gente vai te buscar, hein. É a tropa da raposa, hein. Tá maluco? Tá maluco, Kevin Durant? É a tropa da raposa, hein. 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 É a tropa da raposa, hein.